Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Laravel e tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, gente, a gente vai comprar material escolar. E antes de começar o vídeo, eu vou deixar o seu like pra ver no canal, ativar o sininho pra não perder nem o vídeo novo. Eu não tava gravando um vídeo pra vocês, aí, porque... Bom, é que... Não só guarda, não, vou guardar uma, vou achar não, tome. E também eu tava sem vídeo pra gravar, beleza? E tava muito horrível. Mas, agora vamos voltar a gravar, viu? Gente, paramos aqui pra comer. Meu celular tá 2%. Caso descarregue, eu uso o celular de alguém aqui, né, gente? Pra gravar. Meu não, o meu tá divertido. Pra gravar. Mas, eu preciso mostrar meu material pra vocês. Caso não dê pra mostrar nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo, tá, mostrando meus materiais todinhos, beleza? Eita, meu Deus. Que... Prometo, gente, a vocês. Que eu vou fazer um vídeo mostrando meu material de escola. Gente, eu comprei aqui o hambúrguer. Veio tomate, e alface, e o hambúrguer, né? Eu não gosto, eu não gosto só que eu tô comendo essa pregoninha, a dedéia, ó. E a Lulu já terminou, ela deixou todo todinho, gente. Eu sei que hambúrguer é esse. Pessoal, eu esqueci de mostrar a vocês, tá? Meu Deus, tudo só sei. A gente tá comprando meu material escolar. Peraí. Meu material escolar. Eu vou dar só um... um spoiler do que eu comprei pra vocês. As vezes eu ir... Gente, esse foi o vídeo. Ai, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like, inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E, gente, a gente já comprou os materiais. Todos, não falta mais nada. Eu não consegui mostrar pra vocês. Porque foi uma correria, sério. Mas... Quando chegar em casa... A gente mostra tudinho, tá? Tchau.